O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, alerta para a possibilidade de adiar cirurgias eletivas na próxima semana em função da queda nos estoques de bolsas de sangue e apela a população para que faça as doações. A repórter Cassiane Alves está em frente ao Hospital Mário Gatti neste momento e fala com a gente, né? Fala ao vivo com a gente, né, Cassi? Boa noite pra você. Como que está realmente esse cenário? Está tão crítico mesmo? Quais são realmente as condições do hospital? Olá, Laísa. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Realmente, né, um assunto preocupante porque ele está bem abaixo do número aí. O número é bem abaixo do que o esperado, viu? Sempre tem, acontece, né, geralmente tem essas crises aí porque eles alertam, geralmente, para as pessoas fazerem essa doação. Então, olha só, a expectativa que eles têm é de uma coleta aí de pelo menos 300 bolsas por dia. Mas isso não tem acontecido o número, ele está bem abaixo. Eles estão com essa contagem aí de apenas 80 bolsas diárias aí que eles estão conseguindo fazer todo esse controle. Justamente por isso, então, que é preocupante, principalmente nessas cirurgias, né, grandes, né, de grande porte, como eles falam, principalmente pacientes, né, que precisam aí fazer o tratamento oncológico. Então, é por isso que eles fazem esse alerta. A gente, inclusive, conversou com o diretor, né, Carlos Arca e ele informa, de fato, que essas cirurgias aí de grande porte, elas podem ser adiadas ou até mesmo canceladas. E ele faz um alerta também sobre os tipos sanguíneos. Vamos acompanhar nessa entrevista. Realmente, as doações estão bem abaixo de esperado para esse momento do ano e isso compromete os estoques do Hemocentro de Campinas, que é o que centraliza todo o serviço SUSO da região. E, consequência, aqui os Palmarugate e os Tauro Verde. Os estoques estão baixos e isso nos deixa em sinal de alerta para cirurgias eletivas, aquelas que têm necessidade de ocorrer, mas poderão ser suspensas ou adiadas devido à falta de reserva de sangue para essas cirurgias. É importante que as pessoas doem, procurem os serviços de coleta de sangue que tem aqui no Mário Gatti, no próprio Hemocentro da Unicamp, para que façam a doação. Essa doação, ela garante que a gente tenha um estoque disponível de sangue para garantir as cirurgias de urgência e emergência, que são aquelas que são necessariamente, tem que ocorrer no momento que acontecem, e as cirurgias eletivas, né. Principalmente aquelas de grande porte, são as cirurgias oncológicas, né, de câncer, cirurgias ortopédicas de grande porte, para evitar que esses pacientes sofram um atraso e, com isso, pode ser prejudicial para o estado de saúde dele. Qualquer pessoa pode doar, qualquer tipo de sangue é necessário, porque existem inúmeros... As pessoas precisam de vários tipos sanguíneos, né, as cirurgias, nós não escolhemos aquelas de um tipo ou de outro, todos são necessários. Então, é importante a doação, que mantém o estoque de todas as unidades e tipos de sangue. Não suspendemos nenhum procedimento ainda, não houve nenhum atraso, nenhum adiamento ainda. Mas, se não houver doação nos próximos dias, com certeza, semana que vem, provavelmente, teremos que suspender alguns procedimentos eletivos. Tá aí, então, Laísa, né, esse foi o depoimento do diretor, então, né, falando sobre essa preocupação, de fato, né. A gente tem alguns dados que o sangue tipo O positivo, por exemplo, que é o universal, né, que ele tem disponibilidade para, pelo menos aí, menos de um dia foi o que eles passaram para a gente. Já os tipos B2, B positivo, perdão, AB positivo, estão aí com essa disponibilidade acima de cinco dias, que é o ideal, mas não é ainda o que eles esperam. Realmente, eles estão com essa preocupação, como o próprio diretor disse, qualquer pessoa pode doar. Tem algumas regras, tem, a pessoa, ela não pode fumar, ela tem que estar em jejum, tem algumas regrinhas ali que precisa seguir. E tudo isso tá com a disponibilidade no site, né, do hemocentro.com.br, no próprio site também do Amarugatti, lá tem todas as informações de quem pode ser doador aí, né, pessoas com mais de 60 anos, que nunca doaram, tem essa regrinha, não pode fazer essa doação. Mas as pessoas que têm aí entre 18 e 69 anos e pessoas que têm 16 ou 17 anos, tem que ter um responsável também acompanhando. Mas o importante é fazer essa doação, Laísa. Obrigada, viu, Cassi, pelas informações. O que realmente é preocupante é que, geralmente, os estoques tendem a diminuir na época do frio, né, no inverno, realmente as doações diminuem muito. Agora, no calor, esse estoque baixo realmente é muito preocupante, né? Então, você que tá aí em casa, se você é da nossa região, se você é de Campinas e puder doar, a gente agradece. E os pacientes que precisam também, um dia pode ser a gente, né? Então, nesse momento, é importante a consciência e empatia. O site, também, se você tiver alguma dúvida em relação às regras, tá aparecendo aí na sua tela, hemocentro.unicamp.br. Entra lá e agende. Com certeza, as pessoas vão agradecer muito, né? Cassi, uma ótima noite pra você. Muito obrigada pelas suas informações. Bom final de semana.